Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! Acabamos de encontrar aqui no Ferão do Jornal de Serra, esse Fiat Palio Celebration 2010 é o ano, viu? 1.0 motorização, o carro é completo de tudo! Pra vocês aí que tem três tipos de carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Ferão! 2010 é o ano, 1.0 motorização! Minha família, dá uma atenção no exterior desse carro! Pra vocês aí que vem buscando esse tipo de carro no canal, acabamos de encontrar no Ferão! Família, se liga no interior desse carro! Muito show de bola! Dá uma atenção, família, no interior desse carro! Mas o principal agora é a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? 20.900 reais você leva pra casa esse Fiat Palio Celebration 2010 1.0, completo de tudo! Eu vou deixar o contato do UMI, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! É o 98629-3228! Se interessou pra cima de carro, é só chamar o UMI! Tamo junto! Olha, família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Janeiro de Serra, esse Fiat Palio, ano 2000, 1.0, completo de tudo! Pra vocês aí que tem que ter esse tipo de carro, vem pedindo no canal, Cleiton! Cadê os Fiat Palio topados no Ferão? Olha lá! O meio tem centralina, start top, multimilha! O carro é diferenciado, viu? Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Se liga no interior desse carro! Muito show de bola! Oi, Lu! Quer dizer que esse carro aqui, ele liga no botão? Olha lá, família! O carro liga no botão! Pra vocês aí, ó! Entendem esse carro? Pediu no canal? A gente encontrou! Mas o principal é agora, família! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? R$ 7.500,00 você leva pra casa esse Fiat Palio, ano 2000, e divide em 12 vezes no cartão de crédito! Muita gente vem pedindo no canal, Cleiton, cadê os carros que dividem no cartão? Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Ferão! Se liga no contato do Homem! É o 97909-4248! Se interessou, é só chamar o Homem! Tamo junto! Olha, família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Jana Bezerra, esse Sandero 2013 1.6, completo de tudo! Pra vocês aí, ó, que tem interesse no carro, vem pedindo no canal, acabamos de encontrar no Ferão! Olha lá, família! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, família, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Se liga no interior desse carro! Irmão, esse carro tá com quantos mil rodados? 180 mil! 180 mil! 180 mil! É o KM do carro, viu, família? Pra vocês aí, ó, que vêm em busca desse tipo de carro no canal, acabamos de encontrar no Ferão! Mas o principal é agora! É a pergunta! A pergunta que não quer, cara, família! Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 22 mil reais! E o mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado, viu? Pra vocês aí que tem interesse no carro, pediu no canal, a gente encontrou! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vê pelo canal! É o 9... 9 e 9 e 35! 9 e 9 e 35! 7 e 2 e 70! 7 e 2 e 70! Família, se interesse no preço do carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferão da Jana Bezerra, esse Celta 2011 1.0! Ô, irmão, o carro é completo, tem ar-condicionado... Ar-condicionado, vidro elétrico e travas elétricas, família! Pra vocês aí que querem comprar um Celtinha da hora, acabamos de encontrar no Ferão! 2011 é o ano 1.0 motorização! Olha lá, família! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, minha família, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, se liga no interior desse carro, minha família! Eu quero pedir desculpa a vocês aí, que às vezes eu não gravo assim tão corretamente como é pra gravar, porque eu tô sozinho, trabalho com uma bolsa aqui, com essa camisa do canal, é a maior dificuldade, mas dá certo, né? Aqui no canal, com fé em Deus, com humildade, a gente chega lá! Tamo junto! Aí eu peço a todos vocês aí, família, que se faltar alguma informação a ser passada nesse anúncio, eu vou deixar o contato do homem, caso a gente interesse, é só ligar pro homem! Cleiton, eu queria saber o KM do carro, eu queria saber mais foto do carro, é só falar com o homem! Tamo junto! Olha lá! Dá uma atenção no interior desse carro! Muito show de bola! Família, eu vou mostrar o motor do carro, pra que vocês possam ver melhor! Se liga no motorzão desse carro! Pra vocês aí, ó, que vêm em busca desse tipo de carro no canal, acabamos de encontrar o ferrão! Mas o principal é agora, é a pergunta, a pergunta que não quer calar a família! Oi, irmão, qual a bola do carro? 18 mil é a pedida! Bota pra esse desse carro, fala que vem pelo canal e tamo junto! Se liga no contato do homem, é o 9... 9749-5645! Se interessou pra esse carro, é só chamar o homem! Tamo junto! E vamo que vamo! Olha, família, que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Ferrão da Jornal da Miserra, esse fio de palho atrativo em 2013, 1.0, com o Petro e tudo! Pra vocês aí, quem tem esse picado, pedindo no canal, Cleiton, cadê os carros vermelhos do ferrão? Cadê os palhos? Os palhos atrativos! Olha lá, família! Acabamos de encontrar o ferrão e já estão mostrando, primeira mão pra vocês! 2013 é o ano, 1.0 motorização! Dá uma atenção, família, no interior desse carro! Pra vocês aí, quem tem interesse de carro, pediu no canal, a gente encontrou! O meio tá com 86 mil km rodado, viu? Pra vocês aí, família, que vem pedindo no canal, acabamos de encontrar o ferrão! Mas o principal é agora, é a pergunta, a pergunta que não quer calar a família! Qual o valor do carro? 32 mil! Você leva pra casa esse Fiat Palho Atrativo 2013, 1.0, completo de tudo! Se liga no contato do homem! É o 9... 8765... 9799... 9799! Se liga no seu presídio de carro, é só chamar o homem! Tamo junto, família! Chegamos no homem, viu? É o irmãozinho do cabeleleiro aqui no Feirão da Jornalizé! Minha família, é como eu sempre falo pra vocês, aqui você encontra de tudo! Cabeleleiro, que barbeiro, tem tudo aqui nesse Feirão da Jornalizé! E o homem corta bem, viu? Mas, irmão, quanto é o corte aqui no... Apenas 5 reais! 5 reais, minha família! 5 reais! Fica aqui embaixo do viadu! Todos os domingos o homem tá aqui, dando aquele talento! Nosso amigo aí já tá representando, tá ficando novo! Tamo junto! E vamos que vamos! Família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jornalizé! Esse Corsa! Corsa Wind 96 1.0! Com vidros elétricos! Jogo de roda! Pra vocês aí que estão interessados em carro, bem-vindos no canal! Acabamos de encontrar no Feirão! Olha lá, família! 96 é o ano! 1.0 motorização! Família, eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor! Vocês gostam muito, família, quando eu venho mostrando esse tipo de carro no canal! Cleito, cadê o Corsa do Feirão? Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Feirão! E já estou mostrando! Primeira mão pra vocês! Mas o principal é agora! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? Qual o valor do carro? 8.200 reais! 8.200 reais, família! Eu vou deixar o contato do UMI! Caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! É o 9... 8.431... 8.431... 8.119! Se interessou! É só chamar o UMI! Tamo junto! Olha lá, minha família! Que coisa linda! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jana Bezerra Esse caminhão, reboque, plataforma Ano 91 Motor MWM, família! O homem vende, o homem troca, o homem faz qualquer negócio aqui com vocês, viu? E lembrando aqui, irmão, se o pessoal quiser financiar Tem a KS Financiamento Que é só ir lá Diz o valor que quer financiar Ela já faz a simulação Já vê tudo na hora Olha lá, família! 91 é o ano Motor MWM Pra vocês aí, família Que é trabalhar com esses caminhões, reboque Acabamos de encontrar no Feirão Eu vou mostrar o interior do carro, família Pra que vocês possam ver melhor Olha lá Se liga no interior desse carro Muito show de bola! Mas o principal agora, família É a pergunta A pergunta que não quer calar, família Qual o valor do carro? Ô, irmão! Qual o valor do carro? 98 mil 98 mil Você leva pra casa Esse caminhão Plataforma 91 Motor MWM E o dono tá informando aqui, família Que a plataforma desse caminhão É 6 metros, viu? Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 9 8897 8897 0670 0670 Se interessou pra simplicar É só chamar o homem Tamo junto E vamo que vamo! Olha, família Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jânia Bezerra Esse Peugeot 206 2002 é o ano, viu? 1.0 motorização Pra vocês aí Que tem interesse Esse carro Vem pedindo no canal Cleiton Cadê os Peugeot do Feirão? Olha lá, família Acabamos de encontrar o Feirão E já estão mostrando Primeira mão pra vocês 2002 é o ano 1.0 motorização Família Dá uma atenção No exterior desse carro Pra vocês aí Que vem em busca Desse tipo de carro No canal Acabamos de encontrar o Feirão Se liga No interior desse carro Pra vocês aí Minha família Que tem interesse Esse tipo de carro Pediu no canal A gente encontrou Mas o principal é agora É a pergunta A pergunta Que não quer calar a família Qual o valor do carro? 6.500 reais Minha família Isso mesmo Documento em dia, né irmão? Placa Mercosul Placa Mercosul Pra vocês aí Que tem interesse Esse tipo de carro Pediu no canal A gente encontrou Eu vou deixar o contato Do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 9 8756 8756 5808 5808 Família Se interesse O preço de carro É só chamar o homem Tamo junto E vamos que vamos Família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no Feirão Esse Gol G5 2011 1.0 Completo de tudo Minha família Muita gente Vem aqui no canal Pedindo pra estar mostrando Gol G5 Que é um Gol Bastante vendável É um Gol comercial É um carro Que é inquebravo Inquebravo não Minha família É um carro que quebra Mas dá trabalho Pra quebrar E a manutenção É muito conta Pra vocês aí Que tem interesse De carro Pediu no canal A gente encontrou Família Eu vou mostrar O interior Desse carro Pra que vocês Possam ver melhor Olha lá família Se liga No interior Desse carro Muito show de bola Mas o principal É agora É a pergunta A pergunta Que não quer Calar família Qual o valor Do carro 14.900 reais Você leva pra casa Esse Gol G5 2011 O carro é completo O carro é básico O carro tem ar-condicionado Não O carro tem travas elétricas Família Pra vocês aí Que tem interesse De carro Pediu no canal A gente encontrou Família Se liga no contato Do ônibus DDD87 Contato 9 9995 3111 3111 Família Se interessou É só chamar o ônibus Tamo junto E vamos que vamos Família Que bacana Acabamos de encontrar Aqui no Fernando Jornal da Bezerra Esses 4 pneus Topado Pirelli Família Ô irmão É um 756514 Pra vocês aí Que cheijam à procura De pneu No feirão da Jornal da Bezerra A gente encontrou Mas o principal É agora Família É a pergunta A pergunta Que não quer calar Família Qual o valor Dos jogos de pneu 800 800 reais Você leva pra casa Esses jogos de pneu Pra sua casa Olá família Eu vou deixar o contato Do ônibus Caso a gente interesse Fala que vê pelo canal É o 9 8797 3619 3619 3619 Se interessou Para esse tipo de carro É só chamar o homem Tamo junto Olha família Que coisa linda Acabamos de encontrar Aqui no Feirão da Jornal da Bezerra Essa CBR 250 cilindrada 2012 é o ano Viu 250 motorização Pra vocês aí Que tem esse tipo de moto Me pedindo no canal Cadê as motos Topada do Feirão da Jornal da Bezerra Olá família A gente encontrou Acabamos de encontrar No Feirão E já estão mostrando Primeira mão Pra vocês Mas o principal É agora família É a pergunta A pergunta Que não quer calar Família Qual o valor Da moto 12.500 reais Família Isso mesmo 12.500 reais Você leva pra casa Essa CBR 2012 250 motorização Eu vou deixar o contato Do homem Casas de interesse Fala aqui dentro Pelo canal É o 9 9 4 3 3 6 2 3 8 Família Se interessar Do tipo de moto É só chamar o homem Tamo junto Olha lá minha família Que coisa linda Acabamos de encontrar Aqui no Feirão da Jornal da Bezerra Essa Broz 160 2017 É o ano 160 Motorização Pra vocês Que tem interesse De moto Vem pedindo No canal Cadê as motos Do Feirão da Jornal da Bezerra Fala família Acabamos de encontrar No Feirão E já estão mostrando Primeira mão Pra vocês 2017 É o ano 160 Motorização A moto Tá muito Conservada Pelo ano Pra vocês Que tem interesse De moto Pediu no canal A gente encontrou Dá uma atenção Família No KM Dessa moto 46 mil Rodado Mas o princípio É agora É a pergunta A pergunta Que não quer Calar Família Qual o valor Da moto 12 mil É aqui no Feirão da Jornal da Bezerra E aqui você encontra Família Diversos materiais De construções Ferramentas Tudo pra que vocês Possam trabalhar Fazer esse serviço Diariamente Família Muita gente Vem pedindo no canal Cleiton Mostra bomba d'água Furadeira Maquita Olá família O homem tem de tudo Família Dá uma atenção Nos equipamentos Do homem Isso é Feirão da Jornal da Bezerra É Recife Pernambuco É só vir Família Todos os domingos O homem tá aqui Representando Tamo junto E vamos que vamos Família Chegamos no homem Viu No melhor que tá tendo Aqui no Feirão da Jornal da Bezerra É o mago da meninatura E sempre vem representando Aqui no Feirão Olha lá família São diversos modelos De carros De metais E fixos É o mago da meninatura E também lembrando família Que tem a camisa do canal Aqui com o homem Pra você aí Quer comprar a nossa camisa Do canal É só vir É o mago da meninatura Que sempre tá fortalecendo Aqui no Feirão da Jornal da Bezerra Tamo junto E vamos que vamos Eu vou deixar a família Em contato do homem Caso a gente interesse É só chamar o homem É o 9 95048625 E o Instagram do homem É o mago da meninatura Tamo junto E vamos Se você gostou do vídeo Deixa o like Quem é novo Tá chegando agora no canal Já se inscreve Pra não esportar assim Tamo isso aqui Todos os amigos Em busca de conteúdo Pra postar no canal Tamo junto Valeu É nóis E fui